Sempre trabalhei o inusitado. Então, assim, vocês podem imaginar. Em 35 anos eu já fiz água, eu já fiz fogo, eu já fiz tudo o que vocês podem imaginar. Nunca fui uma pessoa discreta, tá? Então, sempre gostei de chamar atenção. Então, os meus trabalhos, realmente, sempre foram pra despertar a atenção do público. Eu acho que, com o passar dos tempos, os espaços passaram a serem abertos. Talvez até porque os espaços antigamente eram muito grandes, hoje são um pouco menores. Eu acho que essa integração total, como você tem a sala de jantar junto com o living, aí você tem essa divisória, que ela separa, mas ela não divide, tá certo? Aí vocês têm uma cama extremamente moderna. Enfim, eu acho que tudo isso, o banheiro junto, é lógico que isso, nós estamos falando de um evento, de uma exposição. A hora que a gente transformar isso pra um cliente, a gente tem que ter alguns pontos, a gente tem que ter um pouquinho mais de privacidade, tá? Mas nessa maneira geral da gente poder integrar tudo isso, eu acho que a gente consegue criar maior aconchego e, sem dúvida, os ambientes que seriam pequenos se tornam bem maiores. Tom mais escuro na madeira, uma bela adega. Agora, o que eu acho que é importante vocês entenderem aqui é a mistura dos designers, tá certo? Então, eu tenho aqui novos que me remetem, assim, a uma alegria tão grande como, por exemplo, essa chest do Jaime Lerma. Isso me orgulha muito, poder valorizar os brasileiros e mostrar a todo mundo como não somos bons realmente. O impacto da arquitetura na vida das pessoas, que as pessoas, quando descobrem um arquiteto, e espero que todos nos descubram, tá? É trazer realmente felicidade. Porque eu pergunto uma coisa pra vocês. Uma casa agradável, bem decorada, isso não remete à felicidade? Tem coisa melhor do que uma família em harmonia? Uma família feliz? Eu acho que, dependendo da arquitetura que a gente consegue criar, de acordo com a personalidade, com a necessidade dos clientes, eu acho que nós somos grandes psicólogos, que a gente consegue integrar essa harmonia, essa alegria, essa união que é falada pela arquitetura. mas eu acho que a gente se lembrada pela sequência do Alago, mas eu acho que a gente não sei que a gente tem que aquela nuvem ou�iek causar essa ideia, A CIDADE NO BRASIL